A paixão das vaquejadas Mas onde passo as pessoas me admiram E batem palmas pra galera de chapéu Mas onde passo as pessoas me admiram E batem palmas pra galera de chapéu Sou desse jeito, é assim que sou feliz Sou caipira, mas dono do meu nariz Tenho no pasto cem mil cabeças de gado Que é pra calar aqueles que falam de mim Tenho no pasto cem mil cabeças de gado Que é pra calar aqueles que falam de mim Fim de semana eu estou na vaquejada Minha balada é um porró aprumado Manda descer banho de uísque pra galera E bota tudo na conta do rei do gado Manda descer banho de uísque pra galera E bota tudo na conta do rei do gado Caminhonete três por quatro importada As mina piram e correm pra perto de mim Não adianta ser playboy sem um centavo Sou caipira e gosto de viver assim Não adianta ser playboy sem um centavo Sou caipira e gosto de viver assim Eu saio do campo e esse meu jeito não mudo Desde menino meu destino é ser pião Cabral da peste doido por mulher e gado Eu sou do mato mas gosto de ostentação Quem não conhece mas me chama de madudo E bicho bruto só tem uma explicação Queriam ser a sombra do fazendeiro Cadê dinheiro e ser chamado de patrão Queriam ser a sombra desse vaqueiro Que tem dinheiro e é chamado de patrão Isso é a sombra da paixão, vaqueira A paixão das vaquejadas Simão das vaquejadas Simão das vaquejadas Ainda me lembro como tudo aconteceu Aquele dia que você apareceu Falou assim e me apaixonei por você Eu sem acreditar achei melhor nem responder Falou assim e me apaixonei por você Eu sem acreditar achei melhor nem responder Você existiu e eu fui me apaixonando De pouco a pouco você foi me conquistando Disse pra mim estou sendo verdadeiro Oh morena acredite no amor desse vaqueiro Disse pra mim estou sendo verdadeiro Oh morena acredite no amor desse vaqueiro Indignada sem saber o que falar Fechei os olhos e comecei a beijar E começamos o namoro arriscado Se amando escondido Pois nós dois somos casados E começamos o namoro arriscado Se amando escondido Pois nós dois somos casados E assim vivemos escondendo a verdade Roubando tempo para encontrar liberdade E o nosso amor assim vai continuar Mesmo longe um do outro O importante é nos amar E o nosso amor assim vai continuar Mesmo longe um do outro O importante é nos amar Para os amantes eu dedico essa canção Vai com carinho e do fundo do coração Só é preciso ter cuidado com o parceiro Pois amar não é pecado E é profissão de vaqueiro Só é preciso ter cuidado com o parceiro Pois amar não é pecado E é profissão de vaqueiro E é profissão de vaqueiro Nos versos dessa toada, quero contar minha história Acreditem se quiser, no que vou dizer agora Quem aqui me vê bebendo, com tristeza no olhar A dor que sinto no peito, nunca pode imaginar No maior dos pesadelos, o que sofre esse vaqueiro Só por se apaixonar De chapéu de abalada, usa bota e calça jeans Onde ela vai passando, fica o cheiro de jasmin Tem cabelo cor de ouro, ela é pura tentação Tem sorriso de marfim, a deusa dessa canção Parecendo um touro bravo, pulando descompassado Deixou o meu coração Sou vaqueiro bom de gado, do nordeste brasileiro Ela é moça estudada, é filha de fazendeiro Vivo cuidando do gado, ela é de repartição Eu só ando encorado, uso chapéu e ribão Ela joia e seda fina, tô vendo que essa menina Que me mata de paixão Eu bebo cachaça pura, ela vinha um refinado Ela come caviar, eu como um boi atolado Eu só ando a cavalo, derrubando boi no chão Ela é de carro importado, dia de avião Vivo em mundo diferente, realidade distante Da minha situação Tô amando em segredo, aquela linda mulher E querendo mais que tudo, sem saber se ela me quer Já tentei dizer pra ela, que eu estou apaixonado Mas a minha voz se cala, quando eu estou do seu lado Por isso vivo bebendo, tomando cana e roendo Sou vaqueira apaixonado Oh, 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 oh Vou amando em segredo, aquela linda mulher Lhe querendo mais que tudo, sem saber se ela me quer Já tentei dizer pra ela, que eu estou apaixonado Mas a minha voz se cala, quando eu estou do seu lado Por isso eu vivo bebendo, tomando cana e roendo Sou vaqueiro apaixonado Simone, a musa das barquejadas Desde pra lua de prata devolver o meu amor Pois a noite quando chega é pranto, tristeza e dor Essa vida me consome, só vivo a me lamentar Não tenho fome, nem sede, só vontade de chorar Onde ando, penso nele, lembro de nós dois brincando Quando entro em nosso quarto, lembro da gente se amando Sinto o cheiro do perfume que ficou na nossa cama Ô meu nego, volte logo pros braços de quem te ama Não me deixe mais sofrer, porque não vou aguentar Só vou ter felicidade no dia que você voltar O meu coração me diz que isso não vai demorar Porque a lua de prata diz que vai te procurar AnzinhoCDs.com Pedir pra lua de prata devolver o meu amor Pois a noite quando chega é pranto, tristeza e dor Essa vida me consome, só vivo a me lamentar Não tenho fome, nem sede, só vontade de chorar Onde ando, penso nele, lembro de nós dois brincando Quando entro em nosso quarto, lembro da gente se amando Sinto o cheiro do perfume que ficou na nossa cama Ô meu nego, volte logo pros braços de quem te ama Não me deixe mais sofrer, porque não vou aguentar Só vou ter felicidade no dia que você voltar O meu coração me diz que isso não vai demorar Porque a lua de prata diz que vai te procurar O meu coração me diz que isso não vai demorar Porque a lua de prata diz que vai te procurar O meu coração me diz que isso não vai demorar Porque a lua de prata diz que vai te procurar Quando a paixão vaqueira A paixão das vaquejadas mexendo com o coração da vaqueirama E o que eu visto no alinho Ando até de pés no chão E o canto de um passarinho é pra mim uma canção Vivo com a paixão Vivo com a poeira da espada Entranhada no nariz Trago a roça bem plantada Pra servir o meu país Sou 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 desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou 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 Bahia Enquanto alguém faz Barra Trazendo Fome e Tristeza Minha luta é com a terra, pra não faltar pão na mesa Se tenho as mãos calejadas, é do arado rasgando o chão Se a minha pele é queimada, é o sol forte do sertão Sou, sou desse jeito e não mudo, na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito negado, eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser taipira Depois eu não tive estudo, só sei mesmo é trabalhar Nessa casa de matuto, é bem vindo quem chegar Às vezes vou na cidade, mas não sei falar direito Pois caipira de verdade, nasce e morre desse jeito Sou, sou desse jeito e não mudo, na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito negado, eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser taipira Sou, sou desse jeito e não mudo, na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito negado, eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser taipira Sou, sou livre e feito negado, eu sou um bicho do mato Simone, a musa das vaquejadas Foi naquela vaquejada onde tudo aconteceu Estava no meio da festa quando ele apareceu Me olhou, me olhou de um certo jeito E foi naquele momento que o nosso amor nasceu Mas eu nunca imaginava que tudo era passageiro Que ele ia me abandonar, mas muito e muito ligeiro Novamente estou sozinha chorando e me lamentando Só pensando em meu vaquei Que me deixou sem motivo, sem me dar explicação Nem sequer se despediu da sua grande paixão Só me restou a saudade, hoje eu tenho liberdade Mas vivo na solidão Meu destino é sofrer e isso nunca vai mudar Prometi para mim mesma nunca mais me apaixonar Mas eu tenho esperança de um dia se arrepender E depois querer voltar Quando esse dia chegar vou estar te esperando Pra matar essa saudade que também tá me matando Não consigo te esquecer só de pensar em você Meu coração tá chorando Não consigo te esquecer só de pensar em você Meu coração tá chorando Não consigo te esquecer só de pensar em você Não consigo te esquecer só de pensar em você Meu amor, se não for perde muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os abelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Faz comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Dá-lhe paixão Como o geólogo do seu coração Deixa que eu deixe o seu corpo sem véu Me põe a solto num quarto trancado Que faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Se dá meu gosto, aquece meu corpo Recebo o título de minha mulher Torna possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que seu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Se dá meu gosto, aquece meu corpo Recebo o título de minha mulher Torna possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que seu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Simone, a musa das barquejadas Você foi embora que nem via a hora Pra dizer adeus Você me deixou e nem explicou O que aconteceu Pois fique sabendo que vivo sofrendo E a culpa é sua Pra me consolar vou tomar cachaça Nos bancos da praça dormindo na rua O guarda me acorda e diz Está na hora de se levantar Clareou o dia e você está na rua Tem que acordar Oh moça bonita, por que vive assim Nessa situação Você é tão jovem Você é tão jovem tem que se cuidar Vou te ajudar Me diga a razão Eu digo Eu digo Seu guarda Minha história é triste Causa grande dor Sofro desse jeito Porque quem eu amava Me abandonou Ele diz Ele diz Oh moça Segue a sua vida Esquece o que passou Se ele foi embora Ele não te merece Breve você vai Encontra um novo amor Eu voltei pra casa De cabeça seguida Pronta pra esquecer A partir daí Uma nova vida Comecei a viver Hoje eu sou feliz E tenho alegria No meu coração Pois vivo uma vida De realidade Esqueci o passado Que era de ilusão Pois vivo uma vida De realidade Esqueci o passado Que era de ilusão Que era de ilusão A paixão vaqueira Tocando no coração Dos vaqueiros Ouvida de sorvimento Oh, 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 oh E você só no pensamento Oh, 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 oh Só nós dois somos culpados Estamos separados Somos dois errados Eu vou beber na vaqueijada Três dias fora de casa, fazendo veste e bebendo Houve idade e sofrimento Como posso imaginar, como foi assim acabar Se a gente mal começou Não tem vaqueiro valente, pra não chorar quando sente Que seu amor lhe deixou Houve idade e sofrimento Houve idade e sofrimento E você só no pensamento Se quiser me procurar, pode um cavalo selar e andar atrás de mim Eu não digo aonde vou, tenho certeza aonde estou Tem pra onde ir Houve idade e sofrimento Mas antes assim não fosse, passo dia, passo noite E não vejo uma saída Eu penso em parar de beber, acho que é melhor morrer E perder a vida Houve idade e sofrimento Houve idade e sofrimento Oh, 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 oh E você só no pensamento Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL E as águas se acalmam Tô correndo te encontrar Na beira do mar Me enrolar com você Sem cessar E como dois peixes Nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batem as ondas no seu corpo No seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar O seu beijo salgado Tenho sábado Tenho sábado fé E na areia tão quente Deitado olhando Pro céu Eu Voltei pro mar Vejo você Meu doce mel E como dois peixes Amar Vou te amar Amar, amar Amar, amar Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Amar, amar Amar Amigo, o que aconteceu É meu amigo Te vejo infeliz Amigo, me conta e conta comigo O que faço de tudo pra te ver sorrir Não sei que você tá mudado E que tem chorado, tá dando pra ver Olhos molhados e banhando em lágrimas O que aconteceu com você? Vou te contar minha história Te peço, amigo, não zonde de mim Amigo, estou apaixonado Sofrendo, calado, vou vivendo assim Hoje eu a vi com outro Aos beijos e abraços e não resistir Sem ela ficarei louco É ela o que agora escutou Farei o que for preciso Para ter o seu amor Não fique triste, amigo Sente aqui comigo e vamos beber Ela é comprometida Não vejo saída É melhor esquecer Enfrento qualquer barreira Espero uma vida se preciso for Vou até no fim do mundo Pra por um segundo Ter o seu amor Amigo, vai dizer pra ela Me faça esse favor Amigo, eu estou sofrendo Amigo, eu estou sofrendo Amigo, eu estou sofrendo Amigo, veja como estou Amigo, vai dizer pra ela O que agora escutou Farei o que for preciso Para ter o seu amor Amigo, vai dizer pra ela Me faça esse favor Amigo, eu estou sofrendo Amigo, veja como estou Amigo, vai dizer pra ela O que agora escutou Eu farei o que for preciso Para ter o seu amor Farei o que for preciso Para ter o seu amor Farei o que for preciso Para ter o seu amor Simone, a musa das barquejadas Por causa desse mané Tô num beijo sem saída Minha vida é mal vivida Porque ele não me quer Feito um homero sem fé Eu vivo num mundo jogada Pensando nele chorando Pensa em uma vaqueira apaixonada Pensando nele chorando Pensa em uma vaqueira apaixonada Com tantos homens do mundo Mas eu só me lembro dele Não consigo esquecer ele Esse amor é tão profundo Não esqueça segundo Esse amor, tô amarrada Outro homem eu não quero Pensa em uma vaqueira apaixonada Outro homem eu não quero Pensa em uma menina apaixonada Quando eu vou pra vaquejada Que vejo ele me assistindo Sorridente me aplaudindo Sentado, sentado na arquibancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizada O troféu que eu quero é ele Pensa em uma vaqueira apaixonada O troféu que eu quero é ele Pensa em uma menina apaixonada Quando eu vou pra vaqueira apaixonada Quando eu vou pra vaquejada Quando eu vou pra vaqueira apaixonada Me sinto realizada O troféu que eu quero é ele Pensa em uma vaqueira apaixonada Pensa em uma vaqueira apaixonada O troféu que eu quero é ele Pensa em uma morena apaixonada Pensa em uma vaqueira Pensa em uma vaqueira Pensa em uma vaqueira É Paixão Vagueira! Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de forma e nem de anço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi me assegurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei com água quando desce a cachoeira Me acendi peito numa brasa com o vento na bogueira Me atirei sem pedagreta e voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra no calor do seu abraço É você tomando culpa, meu olhar virou besteira Fiquei leve igual criança quando cai na brincadeira Pela estrada do destino, sigo em sua direção Você vou carregando toneladas de paixão Quando eu te vi me assegurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei com água quando desce a cachoeira Me acendi peito numa brasa com o vento na bogueira Me atirei sem pedagreta e voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra no calor do seu abraço É uma ação tomando culpa, meu olhar virou besteira Fiquei leve igual criança quando cai na brincadeira Pela estrada do destino, sigo em sua direção Você vou carregando toneladas de paixão Você vou carregando toneladas de paixão Simone, a musa das barquejadas Anzinhoscds.com Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos Me enferiu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Mostrou seus defeitos Me enferiu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora O fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora O fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Falou mal de mim Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora O fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora O fim do nosso amor Oh, vai embora Oh, vai embora Não entendo Não entendo Por que não me fala E viras a cara Cada vez que passo De um homem De um homem que te amava Que mal te fizer Que mal te fizer Pra tudo é Pois se me tirar a vida De caminho é crucificado ainda Não te bastava O que deu O que eu deixou Eu te peço Te peço, meu Deus Diga que mal te fizer Não entendo Poder e veneno Que pura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Sentei tanto rancor De um homem que te amava E te queria E tu deixaste E diz Fala Tudo por favor Que mal te fizer Pra me tratar Assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ser matado Nosso amor Que mal te fizer Pra tudo é Fazer me tirar a vida Caminho é crucificado ainda Não te bastava O que deu O que eu deixou Te peço, meu Deus Diga que mal te fizer Que peço, meu Deus Diga que mal te fizer Simone, a musa das barquejadas Se você já teve amor Posso até lhe dar razão Quando a gente quer tentar Esquecer uma paixão Quando a mente diz que sim E o coração diz que não É aí quando a matéria Se esquece de ser séria Pra ouvir o coração O coração sobre a gente Dispõe de um poder incrível Se entregou para alguém Uma paixão tão terrível Que fez com que nossa história Chegasse até esse nível Um amor de sacrifício Que pra ganhar foi difícil Pra deixar é impossível Gosto de amar alguém Mantendo o diálogo aberto E mantendo o diálogo aberto Por isso não acho justo O nosso amor encoberto Desculto comigo mesmo Que essa paixão não dá certo Mas se o mais interessante É que me lembro distante Esqueço quando estou perto Tentei de várias maneiras Desvendar esse mistério E só consegui amar Alguém que me conviver Alguém que me conviver Mas se o coração me obriga A fazer tudo o que ele quer É quem manobra comigo Por isso é que eu não consigo Esquecer essa mulher Fui atender um pedido Que o coração me fez De uma vez passou pra duas De duas passou pra três Da terceira vez em diante Já fui ficando freguês Eu nada e sempre me afogo E é melhor me entrega logo E me declara de uma vez Diante de alguns problemas Eu já tomei providência Mas antes fiz um exame Um cálculo de consciência E de contra o coração Pode trazer consequência Vou entrar na sua eclipse Antes que a morte antecipe O fim da nossa existência Vou entrar na sua eclipse Antes que a morte antecipe O fim da nossa existência Partindo pra cidade grande Partindo pra cidade grande Eu deixei pra trás Cavalo alazão Meu cachorro bandigado E meu cavalo alazão É saudade Saudade, saudade machuca demais Vai me matando a saudade Saudade dos meus animais É saudade, saudade machuca demais Saudade da minha mãezinha Saudade do meu velho pai Muito tempo se passou E as lembranças fazem chorar A minha terra querida Ainda nessa vida Eu hei de voltar Eu hei de voltar Não tenho a felicidade Distante do meu sertão Vai me matando a saudade Do meu pedacinho de chão Vai me matando a saudade Do meu pedacinho de chão É saudade, saudade machuca demais Vai me matando a saudade Saudade dos meus animais É saudade, saudade machuca demais É saudade da minha mãezinha Saudade do meu velho pai Simone, a musa das barquejadas AnzinhosTDs.com No ar de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ele saiu daqui Sem dizer aonde Fez as malas e viajou Me lembro o dia que ele saiu daqui Sem dizer aonde Fez as malas e viajou Eu passo o dia todo só pensando nele Eu não esqueço do sorriso e o beijo dele E quando escuto um barulho no bordão Penso que é minha paixão Saiu e não vejo ele E quando escuto um barulho no bordão Penso que é minha paixão Saiu e não vejo ele E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dele Me lembro dele e nem sei tudo o que canto Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor te amo E quando escuto um barulho no canto E quando escuto um barulho no canto O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Para enxugar o meu pranto Para enxugar o meu pranto E ninguém ver meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Para enxugar o meu pranto E ninguém ver meu desespero Pela janela lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ele anda Lua de prata que clareia o meu sertão Se tu viu minha paixão Me diz por onde ele anda Música 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 É o seu encanto que me encanta tanto Você nem sabe o quanto que eu te desejo Choro de amor e meus olhos vermelhos Me olho no espelho e é você quem vejo A água do seu beijo me faz flutuar Até parece um mar essa magia louca Respiro com seu ar Respiro com seu ar me aqueço com seu corpo Correndo eu vou aos poucos do céu da sua boca Música Em meus pensamentos já estou te amando Fico só imaginando só eu e você Você me diz que sim Você me diz que sim que eu te digo aceito E faço do meu jeito tudo acontecer E faço com você uma noite apenas Já tá em cinema essa nossa história Eu sou o ator e você a atriz Vamos ser feliz Vamos ser feliz o momento é agora Música Quero ir embora e também te levar Se só quer ficar Se só quer ficar, quer ficar comigo Sou seu segurança, trago esperança Tenho as alianças pra casar contigo Banda a paixão vaqueira A paixão das vaquejadas Mexendo com o coração da vaqueirama Música Música Simone, a lusa das vaquejadas Anzinhoscds.com Sei por acaso eu chorar Não é pra me chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero E a noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheio Que ela deixou no colchão Quando escuta um trafé Corre pra saber quem é Pensa em ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Se por acaso eu chorar Não é pra me chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheio Que ela deixou no colchão Quando escuta um trafé Corre pra saber quem é Pensa em ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E ver que não valeu nada Orgulho e opinião Eu acho que não não tem a ver Eu acho que não tem a ver Eu acho que não tem a ver Não tem a ver Você de outro Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti